Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa querida TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. E nós tratamos aqui, porque esse é um programa de utilidade pública, de atender a todas as perguntas que vocês nos mandam sobre dúvidas que vocês tenham a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Qualquer um desses assuntos você pode perguntar. Eu sempre terei alguém aqui, não aqui, porque eu estou em casa, mas na casa dele ou no escritório dele, respondendo sobre as perguntas que vocês mandarem. E vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Podem usar também o nosso WhatsApp, que é 985-946-773, o prefixo é 51. E vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se vocês, por acaso, não entenderem bem a resposta, podem sintonizar amanhã novamente ou mandar uma nova pergunta. Amanhã, 7 e 15 da manhã, nós estamos reapresentando esse programa. Agora, se você quer assistir ao vivo também, nós estamos no Facebook. E você pode assistir no Facebook, clicando em escrevendo o consumidor em pauta, barra tvepublicrs e clicar ali no ao vivo, tá bem? Aí você assiste no telefone, no notebook, no tablet, no computador, em qualquer lugar que você estiver, você pode assistir o programa. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho várias perguntas aqui para fazer para o meu amigo, doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Tudo certo. É um prazer enorme estar de volta aqui na TVE. Saudar aos telespectadores, ao pessoal do Facebook. Estamos à disposição aí para responder essas perguntas, hein, Machado? Pois é. Estava conversando com o doutor Marcelo hoje, um pouquinho antes do programa, quando a gente abre e fica fazendo os testes possíveis aqui. E lembrando, né, doutor Marcelo, tomara que até o fim do ano essa pandemia nos deixe, nos like de bom, porque nós já estamos com saudade, estou com saudade de lhe dar um abraço, tomar um bom vinho com o senhor também, comer uma carne, qualquer coisa aí, né? Um abraço, seja cheio. É verdade, né, Machado? Acho que todos nós estamos por aqui já dessa situação da pandemia. Espero que, pelo menos aí no verão, a gente já possa, de repente, curtir umas férias, uma praia, alguma coisa assim, porque se não, olha, vou te contar. É difícil. Bem, doutor Marcelo, vamos lá então, porque eu tenho várias perguntas para lhe fazer, e eu vou começar já com a pergunta que a dona Ângela, que mora aqui no Paço da Areia, em Porto Alegre, nos mandou. Ela pergunta assim, ó, quando um trabalhador pede demissão, perde o direito de receber causas na justiça, ganhei duas causas trabalhistas e não quiseram me pagar, pois pedi demissão. O que que vem uma coisa com a outra, doutor Marcelo, por favor? Pois é, Machado, na verdade, o pedido de demissão, ele não é um pedido, ele é um direito, né, o pedido parece que dependeria da vontade, da anuência do empregador, mas não é assim. É um direito do trabalhador de colocar fim ao contrato de trabalho por sua iniciativa. Então, nós temos como hipóteses de termino do contrato de trabalho, a dispensa sem justa causa por parte do empregador, por iniciativa do empregador, o pedido de demissão, que a gente viu que não é um pedido, e também com a reforma trabalhista, a rescisão consensual do contrato de trabalho. Essas modalidades dizem respeito à forma de extinção do contrato de trabalho. E, obviamente, que, de acordo com a forma de extinção escolhida, você vai ter alguns direitos e, em determinada modalidade, não. No pedido de demissão, você não terá direito à multa de 40% do FG, você não terá acesso ao seu próprio FG, não terá acesso ao seguro desemprego, e é você quem terá que dar o aviso prévio. Agora, a forma de encerramento ou pedido de demissão, ele não anula o resto do contrato de trabalho, ou não acaba com aqueles direitos que eventualmente foram violados durante o contrato de trabalho. Se eu tive horas extras durante o meu contrato de trabalho, não é porque eu pedi demissão que eu perderei o direito de postular as horas extras. A mesma coisa em relação ao adicional de insalubridade, adicional noturno. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu no seu processo, mas, certamente, você não perdeu direitos como hora extra, como adicional de insalubridade, adicional noturno, em função de, eventualmente, ter pedido demissão, como refere-se na pergunta. A outra pergunta que nós temos aqui, doutor Marcelo, vem da cidade de Gravataia, de uma pessoa que pede para não ser identificada. Diz assim, eu trabalho há 13 anos em uma casa de família, três vezes por semana. Canho por semana, eles pagam o INSS e mais nada. Na pandemia, mandaram eu ficar em casa dois meses e me pagaram 600 reais por mês. E a passagem, e mais nada. Trabalho nove horas por dia. E essa pessoa quer saber o que ela pode fazer, doutor Marcelo. Olha, me parece, pelos dados da pergunta, que ela não teve a carteira de trabalho dela anotada. Ela refere que recebia só o INSS, mais nada. Ela disse que foi mandada para casa durante o período da pandemia, ficou dois meses e recebeu só 600 reais. Então, me parece que ela não teve a carteira de trabalho dela anotada. Então, o primeiro momento que se indicaria para ela é buscar o reconhecimento desse vínculo de emprego. Por quê? Porque a lei complementar 150 que rege o trabalho doméstico, ele lá, ele dispõe que aquele trabalhador que estiver prestando serviço numa residência, no âmbito familiar, sem fins lucrativos, por mais de duas vezes por semana, deve ter o seu vínculo de emprego reconhecido. Que me parece ser esse o caso da nossa telespectadora, que disse que trabalhou durante 13 anos numa residência. A partir do reconhecimento desse vínculo de emprego, você terá direito, então, ao fundo de garantia, você terá direito ao décimo terceiro salário do período, ou melhor, do período não, dos últimos cinco anos, porque nós temos a prescrição no contrato de trabalho dos últimos cinco anos, você terá direito a férias também. Então, a partir desse reconhecimento, você terá os direitos trabalhistas. É importante também que se diga para essa nossa trabalhadora que o fato dela não ter tido a carteira de trabalho dela anotada foi prejudicial a ela, mas também foi prejudicial ao empregador. Nós estamos aqui diante de uma situação onde ela disse que ficou dois meses em casa, com o empregador pagando R$ 600 para ela, sem naturalmente ela prestar serviço. Se a carteira de trabalho dela estivesse anotada, esse empregador poderia valer-se, por exemplo, da suspensão do contrato de trabalho, que foi o programa trazido pela medida provisória 936 e, posteriormente, convertido na Lei 14.020. Ou seja, a assinatura da carteira de trabalho, ela é importantíssima para o trabalhador, mas ela também é importante para o empregador, que nesse caso não precisaria estar pagando R$ 600 sem a devida prestação de serviço. Poderia valer-se, então, desse benefício trazido pelo governo social, portanto, pelo governo nacional. Então, diante disso, é importantíssimo que você, empregador doméstico, pense na assinatura da carteira do seu trabalhador. É que, como foi dado um abono social aí, o doutor Marcelo acabou misturando as coisas, né? Então, governo social com abono social. O governo federal. Fica todo mundo e todo mundo entende. Vamos à pergunta que vem aqui de Porto Alegre também, é do senhor Alberto, e ele pergunta uma coisa que eu tenho a impressão que acontece muito e muito. Ele quer saber se o zelador também deve executar a limpeza do condomínio. Gostaria de saber que lei aborda o assunto. Tem alguma lei, doutor Marcelo? Olha, senhor Alberto, o que que acontece, né? Eu vou dar uma resposta em linhas gerais, primeiramente, porque, em linhas gerais, o Ministério do Trabalho, o atual Ministério do Emprego, ele criou o CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. É possível fazer a pesquisa pela própria internet, digitando CBO, Ministério do Trabalho, por exemplo. Lá, você vai colocar a palavra-chave, por exemplo, zelador, e terá acesso a todas as atividades consideradas pelo Ministério do Trabalho como atividades compatíveis para aquela determinada função. No caso do zelador de condomínios, o zelador, ele não tem uma atribuição de limpeza. Ele tem uma atribuição de supervisionar a limpeza. Ele tem outras atribuições, como controlar a entrada e saída de pessoas, de comprar os materiais de limpeza, por exemplo, limpar a piscina, regar as plantas, mas de fazer a limpeza, propriamente, não. Para essa função, seria mais aconselhável a contratação de um auxiliar de serviços gerais, ou um... na verdade, de um auxiliar de serviços gerais. Agora, o que acontece? Nós temos, e aí por conhecimento próprio, porque o ano passado, retrasado, agora não lembro, eu estive fazendo uma palestra para o Secov, lá de Balneário Camboriú. Lá, a norma coletiva traz atribuição do zelador à responsabilidade de limpeza. Então, lá nós temos uma norma coletiva atribuindo ao zelador uma responsabilidade por limpar o condomínio. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos isso. Então, se eu, aqui no Rio Grande do Sul, der uma atribuição a esse zelador de fazer limpeza, eu poderei ter uma complicação na Justiça do Trabalho. Um pedido, por exemplo, de acúmulo de funções, talvez de adicional de insalubridade também. Então, o mais aconselhável aqui no Rio Grande do Sul é que o zelador não faça limpeza, ou se fizer limpeza, que já receba, então, no seu contra-cheque, um acúmulo de funções. Pois é, né? E deve ter muito síndico aí, não estou ocupando síndico, mas deve ter muito condomínio aí que o zelador é que faz a limpeza. Mas, também, o doutor Marcelo já respondeu aqui. O Leandro Dias, ele pergunta o seguinte. Fui dispensado do trabalho, mas acontece que eu estava doente. Quando retornei das férias, me mandaram embora, depois que entreguei o atestado médico, solicitando que eles colocassem uma cadeira à disposição, já que sou PCD, pois tive poliomielite. E agora o Leandro Dias quer saber se eles agiram certo, doutor Marcelo. Olha, Machado, nenhum trabalhador pode ser despedido estando ele incapaz para o trabalho. Incapacidade não se confunde com doença. Então, se o trabalhador estiver incapaz para o trabalho e foi despedido, ele poderá buscar a nulidade daquele ato de despedida. Agora, no caso do Leandro Dias, nós temos ainda um agravante. Nós temos... O que acontece? Nós tivemos, basicamente, duas medidas provisórias que trataram mais essa questão trabalhista do período pandemia. A medida provisória 927 e a 936. A medida provisória 927, ela acabou caducando. A medida provisória 936, ela foi convertida numa lei, na Lei 14.020. E o Legislativo inseriu nessa medida provisória, que virou lei, inseriu um artigo que proíbe a dispensa de trabalhadores deficientes durante o período de calamidade pública. Ou seja, ninguém, nenhum trabalhador portador de deficiência que esteja empregado poderá ser despedido desde março até o dia 31 de dezembro desse ano de 2020. Se for despedido, terá direito à reintegração. E, dependendo da análise do caso, talvez seja possível até mesmo buscar aí uma indenização por danos morais, caso a despedida tenha sido discriminatória, Machado. Doutor Marcelo Armeglébio de Jesus, que está respondendo sobre direito do trabalho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho, doutor Marcelo. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E eu estou conversando hoje sobre direito do trabalho com o doutor Marcelo Armeglébio de Jesus. Quero dizer a todos vocês que vocês podem perguntar diariamente sobre o assunto do dia ou então sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br ou então o nosso WhatsApp, que é 985-9467-713, prefixo 51. Doutor Marcelo, a próxima pergunta é da dona Cristiane. E ela faz uma pergunta rápida, que eu não sei se o senhor terá tanta rapidez assim para responder, porque a pergunta é uma coisa simples, mas é complicado ao mesmo tempo. Pergunta se podem me dizer quanto tempo leva para homologar um processo trabalhista que está na fase de cálculos. É complicado, é fácil ou não, doutor Marcelo? Olha, Machado, é uma discussão ferrenha aí que já se estende há anos. O que acontece? O trabalhador sustenta que para os seus cálculos deve-se aplicar o IPCAE mais 1% ao mês. Normalmente é isso. E as empresas, os empregadores, dizem não. O índice de correção aplicável é a TR, que não dá quase nada ou nada, e mais 1% ao mês de juros. Então, essa discussão, ela está de muitos anos, já vem na Justiça do Trabalho, nessa fase de liquidação. E ela é responsável por retardar o andamento do processo nessa fase. No final do mês de agosto, o STF iniciou o julgamento sobre esse tema. Esse julgamento ainda não foi concluído. De modo que, havendo uma posição final do STF nos próximos dias, é provável que esses processos envolvendo esse tipo de discussão, eles tenham um final mais acelerado, digamos assim. E seria essa, talvez, uma boa notícia para a nossa telespectadora Cristiane. Se bem que, Machado, pelo andar da carruagem, o STF, no julgamento que se está promovendo sobre esse tema, está, por alguns votos, que eu não me recordo quantos votos agora, mas afastou a inconstitucionalidade, acolheu a inconstitucionalidade da TR, porém, no seu lugar e no lugar dos juros de 1% ao mês, quer incluir a taxa Selic, o que vai acabar prejudicando ainda mais. Em alguns casos, é pior a situação que o STF está criando para o trabalhador do que a situação atual. Mas, para isso, vamos ter que esperar aí as cenas dos próximos capítulos, desmachado. Que coisa séria, né? Quando o coitado trabalhador acha que tudo vai ser resolvido, não mais que ele está perdendo o emprego. Aí vem o STF e ainda coloca alguma coisa para que piore a situação de quem está trabalhando e entra na justiça. A próxima pergunta, doutor Marcelo, vem da cidade de Gravataí. A pergunta é da dona Maria Helena. Sou técnica de enfermagem e fui contratada para trabalhar como cuidadora de uma senhora de 82 anos. Trabalho de segunda a sexta, pois seis horas por dia. Não assinaram minha carteira e eu gostaria de saber se tenho o direito de receber em dobro os feriados trabalhados e que outros direitos trabalhistas eu tenho. Bom, em primeiro lugar, se não assinaram sua carteira, como eu já havia falado anteriormente, a lei complementar número 150 diz que aquela pessoa física, aquele trabalhador que prestar serviço no âmbito residencial sem fins lucrativos para outra pessoa física será considerado empregado doméstico se a prestação de serviço ocorrer em mais de duas vezes por semana, como é o caso da nossa telespectadora. Ocorrendo esse reconhecimento do vínculo de emprego, ela pergunta sobre os feriados. Tem direito ao pagamento de feriados em dobro? Sim, tem direito ao pagamento de feriados em dobro. Isso aí está previsto na própria lei complementar número 150, se não estou enganado, lá no artigo 16, que diz que terá direito ao empregado doméstico, terá direito ao descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos e também ao pagamento do feriado, o descanso nos feriados. Se ocorrer o trabalho, então, nos feriados, deverá receber em dobro. Demais direitos que você, porventura, vai ter? Terá praticamente todos os direitos de um trabalhador urbano normal. Terá direito a fundo de garantia, terá direito a décimo terceiro, terá direito a férias. O único direito que não foi recepcionado e que talvez seria aplicável para uma técnica de enfermagem seria o adicional de insalubridade. Empregados domésticos não têm direito ao adicional de insalubridade porque não há previsão na lei complementar 150. Então, esse seria o único direito a ser excluído do rol dos outros direitos que um empregado urbano e normal possui. O senhor Geraldo mora na cidade de Cachoeirinha. Desculpe. Ele diz o seguinte. Decidi acionar a empresa onde trabalho por acúmulo de função. Meus chefes me informaram que, caso perca a ação, terei que indenizar a empresa, o que me levou a pensar em desistir da ação. E ele pede, doutor Marcelo, a orientação do senhor para o caso dele. Bom, seu Geraldo, no ano de 2017, o juiz do trabalho, o Guilherme Zambrano, que é conhecido do Machado e nosso conhecido aqui já participou do Programa Consumidor em Pauta, ele fez uma pesquisa jurisprudencial e constatou que 82% dos pedidos de acúmulo de funções eram rejeitados pelo nosso Tribunal Regional do Trabalho. Então, de fato, esse pedido de acúmulo de função é um pedido complicado, um pedido difícil. Ele depende de algumas circunstâncias. A primeira é que essa função, ou que as funções, não tenham sido desenvolvidas desde o início do contrato de trabalho. Ela precisa ser acumulada ao longo do tempo. Vamos imaginar que eu tenha sido contratado para a função A e, passado um período, eu acumulei aquela minha função A também a função B. Então, o primeiro ponto é que se eu estiver desenvolvendo A e B desde o início do contrato, não é uma acumulação. A segunda questão é que a atividade acumulada ela deve ser uma atividade mais qualificada, que exige do trabalhador uma qualificação maior ou mesmo uma responsabilidade maior. Eu sempre cito o exemplo de um porteiro. Eu sou o síndico do meu condomínio e verifico que o meu porteiro, antes de ser porteiro, ele trabalhava numa empresa de elevadores, fazendo manutenção de elevadores. Aí eu, o síndico, tenho a brilhante ideia de utilizá-lo para fazer a manutenção de elevadores. Bom, nesse caso, essa segunda atividade de manutenção de elevadores é uma atividade mais qualificada, exige um curso, um curso técnico, enfim. Para essa hipótese, sim. Aí, sim, seria perfeitamente possível a obtenção de um acúmulo de funções, certo? Então, ele é um pedido chatinho, digamos assim, é difícil de ganhar um pedido desses. E, em relação àquela parte final de ter que indenizar a empresa, isso provavelmente seja em função da reforma trabalhista que vem atribuir os honorários de sucumbência para aquele reclamante que faz um pedido e perde, tá? Essa questão dos honorários de sucumbência, o nosso Tribunal Regional do Trabalho já declarou a inconstitucionalidade da fixação de honorários de sucumbência para reclamantes que possuam a gratuidade da justiça. Essa questão, no entanto, ela está ainda pendente de julgamento pelo STF. Então, há, em tese, ainda um risco do STF julgar constitucional, certo? Mas, o certo seria você procurar um advogado, explicar as circunstâncias desse seu trabalho, em que circunstâncias que você entende que houve esse acúmulo. Certamente, se o advogado ia fazer um filtro, se for o caso, vai recomendar o julgamento da ação ou não, né, Machado? Pois é. Em primeiro lugar, eu estou com um tosse, então, vocês já sentiram aqui, eu acabei tossindo no ouvido do doutor Marcelo aqui e causei uma confusãozinha no ar. Em segundo lugar, o doutor Guilherme Zambrando me apresentou para uma cerveja maravilhosa. E eu ando com saudade de tomar cerveja que o doutor Guilherme Zambrando me apresentou também aqui. Foi maravilhoso. Doutor Marcelo Armigliatti Jesus, eu tive um prazer enorme conversar com o senhor aqui. Nós já estamos chegando no final do programa e eu quero dizer que eu não preciso nem me dizer, o senhor está sempre convidado para vir aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Machado, é uma grande satisfação poder participar do teu programa. Muito obrigado, doutor Marcelo Armigliatti Jesus, que hoje respondeu sobre direito do trabalho. Eu lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estarei aqui mais uma vez para tratar do consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.